Olá! O conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos. Estas são algumas das características da chamada economia da cultura. O tema que vamos debater hoje com artistas, gestores e produtores culturais são nossos convidados. Ney Hugo, gestor da Casa Fora do Eixo, Sul, a produtora de DRB da Liga Produção Cultural e Ronald Rade, diretor da Companhia Teatro Novo. E hoje, então, a gente vai falar de exemplos e projetos e grupos que trabalham de forma independente e criativa. E eu começo contigo, Rade. 45 anos da Companhia Teatro Novo, mais de 10 anos do Teatro Novo DC. E é preciso, assim, planejamento para empreender na cultura? Na verdade, na cultura, o que eu vejo acontecer são coisas que nós vamos seguindo a nossa intuição. e a nossa inspiração. E daí, com muita obstinação, com muita... Daí que nós vamos descobrir que precisamos ter estratégias. Daí nós vamos aprendendo com o tempo. Mas precisamos, sim, estratégias. Precisamos organização. Seja em que setor da vida cultural nós estejamos inseridos. No Teatro Novo, se me perguntarem hoje como é que conseguiu fazer o Teatro Novo lá, 500 lugares. Nem me lembro, cara. Eu acho que eu não faria de novo. Talvez não fizesse novamente. Mas é que houve, sim, um empenho, um esforço, dedicação. A gente acabou construindo um teatro. E a nossa manutenção lá, as pessoas, às vezes, dizem assim, Ah, o rádio está bem, o rádio tem um teatro. O rádio tem um teatro, mas ele tem que ser um vitorioso todos os dias para poder pagar toda a despesa da manutenção de um teatro, 30 pessoas envolvidas. Então, a dificuldade nossa é a mesma de quando a gente não tinha teatro. É a batalha diária, mas, claro, hoje com mais experiência e com mais estratégia. Dede, você que também atua há tanto tempo na produção cultural, concorda com isso? Quer dizer, é um caminho que vai sendo construído ao longo de uma trajetória? Sim, eu concordo. Mas, na verdade, assim, eu acho que as pessoas, hoje, elas têm muito mais ferramentas do que se tinha no tempo que o rádio começou a fazer esse trabalho. Então, claro, ele conseguiu construir em cima do método que ele criou ali dentro da... Estou certa, né, rádio? Estou certa. Dentro da trajetória e em cima do nome dele, que é um nome importante aí no nosso teatro. O rádio é um dos poucos, das poucas personalidades aqui que era um empresário de teatro, né? Que trabalhava com isso, assim, né? Era respeitado como um empresário de teatro. Modelo que acontecia só no Rio e São Paulo e aqui quase nunca. Então, mas o pessoal que começa hoje, já tem outras possibilidades, né? Porque já existe formação, existem cursos, né? Graduação, pós-graduação em produção cultural, muita bibliografia e tem a internet, né? Que nos oferece milhões de caminhos. Então, o produtor que antes era realmente quem carregava o piano, né? Quem fazia a parte que o artista não queria fazer, hoje não é, né? Hoje é um estrategista porque ele vai olhar e ele tem mil caminhos, né? Para desenvolver o seu projeto, ele tem muitas possibilidades de financiamento e quanto mais ele estudar, quanto mais ele conhecer, mais ele vai encurtar esses caminhos. Então, ele é um estrategista mesmo, né? E ele tem que ser muito criativo. E a gente está falando aqui dessa imagem do produtor cultural e ele muitas vezes, né, ele se confunde com o próprio artista, né? Quer dizer, os artistas também estão aprendendo essas ferramentas e buscando, então, essa qualificação para entender e para colocá-los pelo projeto na rua. Eu nunca me senti um empresário, eu devo dizer aqui. Eu me sinto sempre um artista. Não, claro. Hoje a gente vive essa época do artista igual pedreiro, né? A gente até trabalha essa frase dentro do Fora do Eixo, assim. Porque aquela fase do artista iluminado, que está acima de todo mundo, que não quer carregar o piano, né? Isso tanto pela necessidade de hoje, quanto pela internet ter vindo e ter aberto mais um campo de possibilidades aí, né? Não tem mais o artista, no caso da música, esperar pela grande gravadora, né? E, na verdade, em muitos lugares isso nunca existiu, né? Eu sou de Cuiabá, por exemplo, né? Nunca o Rick Bonadio foi lá, né? Nunca as grandes gravadoras foram lá revelar alguém como olheiro, né? Então, quando vem a internet, potencializa muito mais essa produção mais autônoma, independente mesmo, né? E aí é uma evolução do que no movimento punk era o do it yourself, né? Que era o faça você mesmo, para agora o do it together, né? Que é o fazer todo mundo junto. E a internet amplia essa conexão, né? Acaba com as distâncias, você não gasta mais com o interurbano, você usa o Skype, né? E hoje até os celulares já vêm com programas que você... Na rua você fala com um cara lá na Amazônia, você tem gasto interurbano, né? Então, está muito potente hoje esse processo, né? Do artista ser empreendedor também, né? E não esse empreendedor nessa... Nesse senso comum empresário, assim, né? Mas sim ser gestor do seu próprio trabalho, né? Bom, e a gente falando, então, nessa possibilidade de um trabalhar coletivamente, há também projetos que são de financiamento coletivo, né? E essa é uma tendência, são essas novas áreas de investimento, que são os empreendedores culturais. E o Estação Cultura foi conhecer a Marquise 51, que trabalha vários segmentos da música, e também o gestor cultural André Neto, que soma talentos e produz seus próprios projetos para se manter no cenário artístico. E quem conversou com esse pessoal foi o Pia. Vamos conferir. Com finas gravadoras e as novas possibilidades, quem também está trazendo, a autogestão, a criatividade e a diversificação de atividades são novas maneiras de gerar renda e desenvolver trabalhos artísticos. A Marquise surgiu com uma ideia que minha, do Eduardo Galvão e do Rafael Marcelo do André Brasil. Eu e o Eduardo trabalhávamos com produção de bandas, né? E o André Brasil e o Rafael tinham um estúdio, na verdade, que agrega estúdio de ensaio, gravação, editora, selo e áudio-visual. O trabalho mais rápido é a produtora, que a gente faz no agenciamento, no agenciamento de artistas e também divulgação. O trabalho mais rápido é o trabalho de as noites. O trabalho de produção musical também é o trabalho de formação. O trabalho mais rápido é a necessidade de cordas, de sofrimento, dessa parte. Também a gente faz trabalhos fisicativos, né? Todos os povos fazem esse trabalho. da mesma forma que a Marquise 51 desenvolve várias atividades artísticas, André Lento individualmente faz o mesmo, sendo seu próprio gestor cultural em diversas áreas que atua. Oi, velho. Não sei o gestor de mim mesmo e nem o mesmo que a comunidade não. Bem, porque, na verdade, eu tenho que fazer várias coisas e eu sinto vontade, tensão por aquilo ali. Então, não chega a ser um desafio para mim. Eu faço por tudo que eu não gosto, faço por tudo que eu gosto. Eu estou lançando um livro agora, chamada Doutor, que eu não sei dizer, que é um livro de poesias, independente. O livro é vendido direto no site e também tem uma banda chamada do Linter, uma banda de rola de Porto Alegre também no Polo Telefone que é o Estamor de Raiz que é um projeto que nós vamos gravar pelo telefone para remeter a música do Dunga gravar em 1916 que se chama Polo Telefone que é um projeto que eu vou e também tem telas que eu pinto também personalizadas e tem o programa que eu vou desenhar a madrô a vaquinha de antigamente com a popularização da internet virou crowdfunding no qual o fundo que venceu no projeto antes que ele acontecesse viabilizamos a poluição e a gente ganhou o granto a levar um símbolo então foi uma resposta super bacana a gente sinceramente não esperava então deu retorno a gente viu que as pessoas ali prova que as pessoas acreditam na cultura tipo elas sentem super emocionais a gente está participando elas acompanham o processo e essa construção é pra mim a internet ajuda na divulgação de novos projetos com uma variedade de opções o mercado cultural ainda está se desenvolvendo e existem muitos obstáculos a serem ultrapassados nós aqui no Rio Grande do Sul como em todos estamos aprendendo ainda a elas produzir eu faço muitas coisas e um pouquinho de calma e ganhar grana eu não ganho mas eu já tenho um pensamento muito maior do que lá quando eu comecei a gente consegue virar grande a moeda tudo que a gente consegue transformar mas a gente consegue com os shows com outros eventos que a gente cria a gente sempre está criando coisas não pode estar parado e quem participa conosco desse bate-papo é o artista visual Marcelo Monteiro que está aqui ele que é do Estúdio Híbrido e Marcelo a gente está falando dessa tendência da produção coletiva de se reunir em grupos para ser mais forte e alcançar mais objetivos foi mais ou menos por aí que estude o Estúdio Híbrido? é bem por aí também porque eu sempre senti essa necessidade dentro do Ateliê Livre que fica num prédio onde tem dois teatros de as pessoas não se comunicarem do artista visual com o teatro com dança com o espetáculo e a gente está percebendo no Estúdio que a possibilidade de alcançar um resultado amplo nos projetos é essa mistura e essa parceria com os coletivos Bom, a gente vê aqui claramente duas tendências uma tendência do produtor cultural que busca esse projeto mais institucional e os grupos que trabalham coletivamente são questões assim é uma diversidade acontecendo direto na produção cultural Sim, sim eu acho que tem uma diversidade e como a gente falou antes é muito caminho o que eu acho que é importante que às vezes tem uma dificuldade da gente entrar num acordo é que são profissões que são diferentes ou tu é artista ou tu é produtor tu pode ser produtor e artista daí tu tem duas profissões entende? só eu acho que daí tem que estudar muito bem as duas eu sou dramaturga mas sou uma má dramaturga porque eu estudo muito produção entende? eu não consigo escrever teatro na medida que eu gostaria de escrever eu não tenho tempo para isso entende? porque eu faria muito melhor se eu pudesse fazer isso mas eu optei por ser uma boa produtora então eu estudo muito a produção e eu vejo que é impossível a gente fazer um trabalho excelente de produção se tu tem que fazer música ou se tu tem que fazer outras coisas entende? então eu acho que isso chega num nível de profissionalismo em que não dá para a gente ter um monte de profissões entende? não tem mais como porque as coisas estão muito especializadas tu não tem como te escrever em todos os festivais do mundo conseguir colocar projetos no FAC na LIC no Fom ProArte na Ruanê sabe? colocar no edital do BNDES da Caixa sabe? todo sabe? estar trabalhando tudo isso e ainda por cima gravar teu disco né? então eu acredito que que a coisa não funciona muito entende? funciona claro é legal eu acho que é importante eu já tive nos meus cursos de produção muitos músicos muitos atores são pessoas que estão aprendendo a pelo menos coordenar sua carreira gerir sua carreira né? saber se eles estão sendo atendidos por um produtor bem intencionado ou mal intencionado mas eu acho que a profissão de produtor é muito importante está se desenvolvendo muito claro mas Hugo essas pessoas esses artistas que trabalham de forma independente né? e buscando construir sua própria trajetória isso não invalida né? a busca pela informação né? eu acho que são todos tem que estar também de certa forma preparados né? é, estamos numa era aí que a gente é bombardeado de informações né? então acho que é o desafio mesmo é fazer essa triagem né? de quais essas informações já serem absorvidas assim e aí né? eu concordo em parte né? com o que você estava dizendo porque tem muito essa questão né? de se você for ser um artista e um empreendedor tem que estudar muito as duas coisas né? mas dentro da rede por exemplo a gente tem alguns exemplos né? o Macacobong é a banda que eu fazia parte né? durante muito tempo a banda ela trabalhou isso né? um trabalho artístico né? estamos circulando muito fazendo um show inclusive com Gilberto Gil e tal e ao mesmo tempo estando na base de produção ali em Coiabá assim na base de tudo assim né? andando a pé fazendo os porres todos assim e aí hoje a gente tem a mesma experiência com uma banda da Casa Fora do Ex que são carros que é Aeromoças e Tenistas Russos é uma banda instrumental também assim como o Macacobong que da mesma maneira que ela está ali no dia a dia no corre fazendo várias coisas ela tem o seu tempo para ensaiar também e sabe que quando ela for fazer uma turnê na Argentina né? toda a equipe da Casa vai poder suprir a ausência deles ali então esse estar trabalhando coletivo também tem abrido a campos para permitir isso daí bem, a Estação Cultura faz agora um breve intervalo e volta em seguida debatendo a economia da cultura em um instante só no programa de hoje estamos conversando sobre a economia da cultura e a produção independente em arte e nossa reportagem esteve em dois espaços culturais de Porto Alegre para mostrar como os gestores trabalham o Teatro Newton Filho no lugar no limite ele foi criado em 1990 pelo Espírito Antrimonio e por questões diretor de teatro muito antigo nada da década de 80 de 80 não tinha espaços culturais e a gente às vezes montava um espetáculo e ficava com o espetáculo na mão portando um lugar para apresentar e não se tinha por isso aconteceu um fato que eu montei um escudo com o Ratatlan tudo bonitinho e ficamos rolando esperando e não conseguimos estrear porque não tinha lugar para apresentar então às vezes a gente conseguia por exemplo a biblioteca de Seropondo alguma coisa mais distante que a gente conseguia levar alguma coisa então essa necessidade aí comecei eu fazia arquitetura nesse mesmo tempo eu estava criando tudo bem aí comecei aqui contado uma fórmula da gente conseguir eu para o espaço e outras para o espaço de criar um espaço para que a gente pudesse ter uma escurada o meu antigo com as aranas do meu apoio no centro cultural que a gente estudia as regras sempre viram com a formação de atores e artistas o espaço também costuma uma cena grande de pudurinos e de artes cinegráficos e de sistematizar os padrões das minhas repercussões externas a diversificação de atividades ajuda a manter o teatro financeiramente a gente faz tudo a gente faz cenário a gente limpa o teatro a gente aceita bastante qualquer ordem a partir pela arte com dominóveis destores afirmo de um e santo de casa esta licitação cultural mantém de forma sustentável por muito que a gente não estava preparado para se ter um administrador para se ter um gestor para se ter um empresário o artista só fica na loucura dele na viração dele nós na época era um bando de doido só que a gente tem que aprender a fazer isso isso não é a gente não é a arquitetura a gente tem que aprender a administrar aquele espaço cuidar dele otimizar tornar ele produtivo liberar os recursos se a gente pudesse aplicar esses recursos para gerir a gente enfim pronto para analisar a gente precisa fazer com o filme aquele espetáculo que continuia aquele grupo que continua produzindo pesquisando os editais que estão lá também para ajudar mas aí também tem essa questão como não não se identificaram as duas escadas e isso é que queriam se entender o que eles falam a gente o mesmo atua a Ana Blum com o grupo e a três como centro doutorado em cidade básica suas atividades mandando impulsos aulas de artes todos pequenos produtos que serve de levar escondúrbio entre artistas e todos o que o mundo quando a gente teve a ideia de adquirir um espaço e ter um espaço próprio bom nós temos que ter uma sala nós temos que conversar um espaço de transão ter terapias alternativas ou alguma coisa relacionada à saúde ao corpo bom eu acredito que não basta por exemplo ter um espaço é também preciso buscar fazer com que esse espaço se movimente tenha público rádio um dos projetos que leva um público ao teu teatro é um projeto já antigo mas que funciona super bacana é o projeto a escola vai ao teatro então é também é uma rede de relacionamentos sim esse projeto nós temos há 38 anos então nós trabalhamos com mais de 300 escolas e atingimos 40, 50 mil crianças por ano tudo por nossa própria conta quer dizer vocês vão em busca nós vamos em busca desse relacionamento e ele é retribuído hoje nós temos duas sessões você daqui agora já corra pra lá porque tem escolas lá lotando teatro todos os dias mas quando a gente fala assim ah o rádio mas cada criança que chega lá é trazida uma a uma e se alcançou esse número em 38 anos porque quando a gente iniciou a fazer esse projeto era o tema da ditadura militar da censura o Ludoval Campos e eu nos encontrávamos às vezes no mesmo portão da mesma escola recebido pela diretora ela por trás do portão com medo de falar em teatro como teatro isso aí não 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 e daí a obstinação a persistência a intenção de achar e entender que nós fazemos um trabalho bom pra criança nós vamos criar uma plateia pro teatro do futuro isso que nos levou né a nossa estratégia foi intuitiva mas ela acabou funcionando no nosso caso ela funcionou Marcelo e vocês que tem um espaço recente que eu estudo como é que são essas estratégias de colocar esse espaço ter visibilidade pois bem além da web né na verdade o nosso meio de comunicação com o público é a web por enquanto né e as redes que a gente vai desenvolvendo em parceria com o Meme com o Casa Fora do Eixo enfim com todos os grupos ali por perto da gente que conversam conosco a gente agora a gente está tentando criar aliás a gente já tem desenvolvido umas atividades com o público adolescente surdo eu tenho feito umas oficinas pra esse público e a gente recentemente entrou em contato com a Secretaria de Acessibilidade pra tentar fazer isso ser viável né pra gente e pra esse público específico então a gente está tentando achar meios assim de abrir a porta do estúdio porque o estúdio é um espaço de criação né ele não é um espaço expositivo de visitação mas a gente tem esse interesse de que as pessoas conheçam o nosso trabalho e de desenvolver um projeto bacana pra cidade também né e uma coisa que salta os olhos desse nosso bate-papo é esse potencial né da cultura como geradora de produtos de renda e de enfim e no próprio do circuito fora do eixo vocês tem até uma moeda né uma moeda virtual né que possibilita essas trocas né é que é o fora do eixo card né que assim a gente pega mais uma vez pegando resgatando ali o movimento punk né e aí de onde a gente veio do do it yourself do it together a gente tinha muito nessa relação da produção independente esse companheirismo né essa brodagem né um faz a arte outro tem amplificador então em pressa amplificador você faz a arte como evento e o que a gente tem conseguido cada vez mais é sistematizar essas trocas de serviço e conseguir gerar valor econômico pra isso né pra que isso possa extrapolar uma rede de amigos e ser uma rede de trabalho de fato e que essas trocas não sejam só uma amizade mas tenham valor econômico né e a grande diferença disso é que a riqueza dele tá na circulação disso e não no acúmulo né então você já gera um valor econômico diferente daquele do acumular aquela moeda né porque não faz sentido você acumular a troca de serviço tem nem como a questão é você tá trocando ela mesmo e entendendo né isso que você colocou da cultura como elemento de transformação né assim como a gente tem no discurso dos candidatos né cultura saúde segurança educação tinha que ter cultura também porque cultura tem a ver com segurança tem a ver com saúde tem a ver com educação e tem a ver com tudo e ela ainda é muito vista num campo né do entretenimento né é entretenimento também mas na verdade ele é um elemento de desenvolvimento social muito potente que tá diretamente ligado com todas as outras e principalmente saúde segurança educação que é o a gente ainda tem dois minutinhos pra encerrar esse é um assunto que a gente nós já estamos debatendo há muito tempo aqui na situação cultura mas que eu acho que cabe aqui pra encerrar eu peço Dedea e Rádio que vocês façam rápidas considerações é o papel do estado então no momento de tudo isso não eu acho eu concordo com isso assim na verdade eu acho que o estado tá se dando conta dessa importância né o ministério da cultura pelo menos né se dá conta dessa importância que é aumentado muito todo o tipo de incentivo né e eu acho que em qualquer nível estadual, municipal federal né tem muito tem muita linha de financiamento a gente tem que estar atrás tem que buscar porque é dinheiro nosso que é dinheiro público é dinheiro pra cultura mesmo e bom eu aconselho assim que todo mundo que tá trabalhando com arte que se informe muito sobre todos esses caminhos que a gente tem agora porque é muita coisa tá crescendo muito também tá aumentando muito o público espectador no nosso país então vale a pena bom eu teria meia hora pra discutir essa pergunta a gente vai fazer uma nova de meia hora mas eu não vou discutir agora que não dá tempo eu só quero dizer que então nós temos um teatro nós temos uma biblioteca com dois mil títulos lá temos um um hall de exposições também e tá aberto aos colegas aqui quando quiserem inclusive trabalhar lá conosco nós também somos uma rede né ativa e permanente vamos bater essa bola isso o Estatão Cultura fica por aqui obrigado